Fala galera do canal do Chico, tudo bom? Estou aqui de novo com vocês Falar um pouquinho da loucura que eu fiz Quem viu o vídeo anterior que eu fiz Para o Chico, sabe já do que eu estou falando Já está aqui comigo Desde terça-feira Esse aqui é o FOB A chave da moto Acho que o Chico mostrou para vocês Já está com o Darth Vader aqui, novinho Parece que estava esperando a moto Vou mostrar aqui para vocês Peguei ela na terça-feira Na concessionária Acho que vocês não sabem da história Mas é uma moto praticamente zero Que eu peguei com o tal dos 4km Lá da concessionária Foi uma puta oportunidade Eu vou falar mais para vocês Quando estiver explicando por que eu fiz essa loucura Por que eu estou trocando a Versys Que está ali à venda Tem algumas negociações boas aí Discutindo comigo Inclusive a maioria delas São aqui inscritos do Chico Super legal Tem me ajudado bastante aí o anúncio da moto Mostrar aqui um pouquinho para vocês Para eu falar da Harley hoje Então, peguei na terça-feira Deu um puta rolê já Com chuva, inclusive Bastante emocionante Mostrar aqui um pouquinho no detalhe Branquinha Tapei a placa aí Para vocês não ficarem reclamando comigo Esse banco É um trono, gente Confortável demais Muito bacana A pintura aqui Em homenagem à AMF Que foi uma empresa que a Harley Comprou na década de 70 Muito Muito bonita a pintura Pediu os retrovisores para baixo Eu adorei Me adaptei bem Gostei bastante do estilo E a visibilidade não é ruim Achei muito legal Aqui lá de frente Eu sou louco por esses piscas Acho muito, muito irado Paralamazinho branco E tá aqui o lado do motor Do filtro de A dela Então, pessoal Aí, acho que muitos devem estar se perguntando O que aconteceu aí Que o Júlio tá saindo da Vestes pra essa moto Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tentar explicar É difícil É irracional mesmo Mas assim Eu fiquei 10 anos Com uma moto treio Minha primeira moto Foi comprar em 2009 A Tornado Quem viu o vídeo antigo aí Eu falei Depois tive uma DR800 Tive uma AGS da BMW E tô com a Vestes aí há um ano, né? Que diacho foi que aconteceu Que o Júlio vendeu de comprar a Harley? Ó, vou tentar ser simplista E explicar do melhor jeito Eu queria mudar de estilo Essa é uma grande verdade Eu sempre sonhei em ter Harley Mas achava que não era possível De verdade Achava que era uma coisa surreal Difícil Ou até impossível E não é, né? Só que eu fui descobrir isso Na raça Com o vídeo do Chico Eu não tinha noção Que tinha uma moto dessa De entrada, né? Ainda que tenha 883 Com preço relativamente acessível Comparando que hoje Uma moto boa É realmente na faixa dos 30 mil Moto zero, né? Estamos falando E uma Harley Eu não vou falar o valor Que eu comprei essa moto Mas foi com preço muito bom Deixa eu explicar primeiro Não, eu vou falar isso depois Então Por que eu saí da trail e vim para a Harley? Já falei da loucura Estava afim de mudar Dez anos andando no mesmo estilo de moto Então Eu gosto de mudar Eu tenho essa característica Então As motos trail São motos com excelente autonomia Para viajar Com uma suspensão muito gostosa E macia Para passar irregularidades do solo Motos que passam muita segurança A posição de pilotagem muito confortável O ponto de gravidade Fica basicamente Da moto Ficar na sua bacia Ali você sentadinho E ficar bem confortável Você sente no controle da moto É super gostoso Mas eu estava afim de mudar mesmo E vi o vídeo do Chico Fiquei louco pela Harley De verdade Eu fui atraído Pelo negócio Eu achei a moto linda A Iron 1200 Eu fiquei louco E veio a ideia na cabeça Por que não mudar Mesmo sendo uma moto Com um estilo E propósitos Totalmente diferentes O momento de vida Também que eu estou Acho que colaborou bastante Não vou entrar aqui Em aspectos pessoais Mas é fácil de entender É só olhar para a moto E deu na telha Eu vi o vídeo Fiquei louco Vi o valor da moto E inventei de abrir o Webmotos Abri o Webmotos Abri o LX Eu não gosto de comprar nada a zero Inclusive o primeiro veículo zero Que eu comprei Está ali Está ali Por uma série de razões Na época Quando eu fui comprar Tinha pouca seminova E estavam com valores Muito próximos Do valor da zero Juro a vocês Diferença de 2 mil reais E para mim não vale a pena Na época eu pensei A diferença das seminovas Para a nova Por 2 mil Apesar de ter emplacamento Eu ponderei E acabei pegando zero Mas essa aqui Apesar de zero Eu não paguei O valor de zero Eu peguei essa moto De um particular Vou explicar agora Já deu mais ou menos Para ter uma noção Por que eu comprei a Harley Eu peguei a moto De um particular Essa moto foi comprada E largada Na concessionária Inclusive emplacada Está emplacada Não fui eu que emplaquei Eu peguei a moto Na terça-feira O cara comprou E desistiu Não vou entrar no detalhe aqui Até por questões pessoais Desistiu Largou a moto A concessionária A moto estava Desde setembro Lá parada E não estava conseguindo vender E eu fiz a negociação Com ele Liguei para ele Conversei Entendi a situação Fiquei um pouco desconfiado Porque parece uma história Difícil de acreditar Fui na concessionária De onde louco E conversei com o vendedor Eu descobri o nome do vendedor Que vendeu a moto E ele me validou Realmente A situação bateu E aí eu passei Realmente a considerar Marquei com ele Para conversar Pessoalmente Falei que estava Interessado na moto Fiz a proposta Ele aceitou E está aqui O resultado Então Uma moto zero Mas eu paguei Com a desvalorização Incrível Foi uma puta oportunidade Eu não conseguia Deixar para trás Já estava louco E tem um outro aspecto Que eu não contei Para vocês Eu pulei Eu fiz a porra Do test drive Na 883 Não tinha A 1200 na concessionária A 1200 já tinha sido vendida A de test drive Da concessionária Aqui de Campinas Eu sou de Campinas E eu fiz na 883 E eu fiquei louco Eu adorei O estilo Na verdade Eu gostei muito Do torque Da força do motor Apesar de ser o 883 Que tem um pouquinho Menos de potência Um pouquinho menos de torque Mas eu fiquei Realmente apaixonado Pela moto Treme tudo É um negócio de doido Mas eu fiquei doido E foi o suficiente Fiz o test drive E saí com a convicção De que era uma coisa Que eu queria Realmente Para mim Um novo estilo De moto E está aqui gente Esse é o resultado Vou falar um pouquinho Agora do que eu achei Dos primeiros 60 e poucos quilômetros Eu fiz Dei uma voltinha Aqui agora Nas ruas de Campinas Por volta das 8 e meia 9 horas da noite Agora já são mais de 11 Porque eu tentei Gravar esse vídeo Umas 5 vezes E estava dando Muito errado Porque toda hora Chegava alguém aqui Na garagem do prédio Fazendo barulho Com o carro Entrando e saindo E eu estava procurando Um lugar com iluminação Então enfim É A moto é muito arisca Como o Chico fala O acelerador Realmente É uma coisa que você tem Que ter bastante cuidado Você roda na cidade Com segunda e terceira marcha Porque Ela não Ela pede que você Rode com marcha baixa O motor Precisa estar com um giro Acima dos 2500 Eu já percebi isso Abaixo Ela pede que você Reduza a marcha Você sente isso Então na cidade Por exemplo A 60 Para você não tomar Uma multa num radar Que aqui é cheio Eu fico na segunda E rodo ali nos 500 Se você já precisa subir Para 80 Você já consegue Passar a terceira E eu percebi Que as marchas Dá para dar Uma alongada Assim Absurda A primeira marcha Dá para chegar em 60 Fácil Um giro Já quase na faixa Dos 4000 Se não me engano Por outro lado Eu rodei agora Na estrada Eu consegui botar Um pouco mais de 120 E eu percebi Que na quinta Ela roda Muito macio O motor fica Muito macio E gostoso A 100 Fica com 2700 giros Lembra do que eu falei Dos 2500 E fica muito gostoso É uma delícia E é um canhão É um canhão Eu percebi Que ela quando vai chegando Perto dos 3000 Vem o torque E se você puxar o acelerador Ela dispara É delicioso Coisa de doido Eu fiquei louco Aqui na estrada Agora à noite Gostei bastante Estou muito feliz Estou animado Com a moto Doido para chegar Aqui no capacete Que eu comprei Fazer um passeio Legal Aqui no fim de semana Pegar uma estradinha Um pouquinho mais tranquilo Poder rodar mais Eu rodei Acho que uns 40 Hoje Aproximadamente Quando eu dei O rolezinho Aqui na Na Dom Pedro Foi Dom Pedro Ou foi em Anguera Não sei Enfim Rodovias aqui Ao redor de Campinas Mas é muito bacana Gente Muito legal Estou bastante animado É Mostrar aqui para vocês Eu não vou ligar Gente É só mais de 11 horas E essa moto aqui Para você estar com Escape original Em breve Eu espero trocar Faz um barulho Sensacional Aqui no estacionamento Dá para vocês verem Que é um estacionamento Bem pequeno É um edifício Bem antigo Faz um barulho Maluco Eu não estou querendo Uma briga aqui não Nesse horário E é desnecessário Deixa eu mostrar aqui Para vocês O painel É quilometragem E eu adorei Esse negócio De não ter chave Está ali com 68 quilômetros Rodados Ah maravilha Já abasteci Está de tanque cheio Vamos ver como é Que vai ficar com o sumo Mas Não vou ligar gente Desculpa aí Vocês já ouviram O barulho da moto Do Chico É a mesma coisa Ah uma coisa legal Que eu queria falar Para vocês É Cara Esse atendimento aí Essa mensagem vai Especialmente Para o pessoal Da New Bahia Cara O trabalho que vocês fazem O Raimundo O carinho que vocês têm Pelos clientes Não tem igual Aqui em Campinas Eu não gostei Do atendimento Da TNC Da concessionária É O vendedor Não quis fazer Eu achei meio Com má vontade Ah não Não precisa fazer ajuste Da suspensão Eu falei do meu peso Não precisa Ah ajuste do guidou Não Não precisa A única coisa Que ele fez Que eu pedi Foi botar o Retrovisor embaixo A única coisa Eu queria trocar o pin Ele falou Ah não Não precisa Ah você trocar depois Você traz aqui Porque não é simples E demora Aí eu tive que insistir E falei Vamos lá embaixo Enfim Aí chamou o mecânico O mecânico veio Levou e trocou o pin Mas Cara Muito diferente A entrega técnica Foi super simples Eu acho que eu já sabia Mais coisa Do que ele me falou Porque eu vi O vídeo do Chico Mas eu queria Fazer parte daquele ritual Foi super simplista Uma série de coisas Que eu vi Que o Raimundo Falou pro Chico Não foi dito Mas tá aí Acho que dá impressão Pra pessoal Da New Bahia De Salvador Cara Seção 10 E aqui O atendimento Bem inferior Comparado com A concessionária De Salvador Gostei bastante Do que eu vi Que o Raimundo Porra Atendimento Muito 10 Enfim Não senti o mesmo carinho Que eu vi Aí na New Bahia Então vocês estão De parabéns mesmo Com o atendimento Aí em Salvador Então é isso Mandem dúvidas Aí no vídeo Podem Perguntar alguma coisa Que eu não tenha falado Sobre a moto E eu vou estar Acompanhando os comentários Aí com o Chico Tá bom Chicão Valeu Obrigado Tamo junto Raimundo Aí pessoal Da New Bahia Parabéns pelo trabalho Seis são 10 Se em algum momento Eu vou comprar Uma Rale Zero Vai ser com vocês Aí podem ter certeza É Aqui realmente Foi uma oportunidade Eu acabei comprando Em Campinas Mas Tamo junto Aí Valeu pessoal Abraço Tchau 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 Obrigado.